Somente você pode me fazer feliz É o ar que eu respiro do que eu sempre quis Adoro seus carinhos, adoro seus beijos Só você pra avivar os meus desejos No mundo não tem outro igual Aguita meus efeitos, faço o direito pra me agradar É minha mulher, esposa, amante da Maria É você, menina, que me faz sonhar É você que me ensinou o que é amar É você, menina, que me faz sonhar É você que me ensinou o que é amar